O Guto vai conversar com a gente hoje sobre o comportamento das redes nas eleições municipais e algumas diferenças verificadas, né Guto? Bom dia pra você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Olha, Barão, pra iniciar, fazendo algo assim de novidade e não continuar só dando números do que já foi falado, vamos comparar Rio de Janeiro com São Paulo, que é interessantíssimo a gente comparar. Pra exemplo de país, longe de ter algum etnocentrismo do Rio de Janeiro ou São Paulo, não, não, é só pra gente entender Brasil. No Rio de Janeiro, o volume de ataques pessoais no segundo turno entre candidatos nas redes, o volume não dos candidatos falando, mas do engajamento em Rio de Janeiro, dez vezes maior do que São Paulo, ok? O número propositivo em São Paulo, no segundo turno, de pessoas engajando sobre o que querem debater da cidade, oito vezes maior. Ou seja, a eleição em São Paulo mobilizou quase no mesmo volume que do Rio de Janeiro, mas de uma outra forma. Ela é interessante pra um processo quase que civilizatório. Eu acho que pouca gente olhou dessa forma, pouca gente trouxe esses números, mas quando você compara com o Rio e São Paulo, você vê que esse engajamento, ele talvez não chegue no voto, ele fica na rede, porque você teve um comportamento. Em São Paulo, de 30% de abstenção. No Rio de Janeiro, passou de 36%, ou seja, será que esse modelo, ele vai até a rede, ele fornece lenha pra queimar, mas começa a perder força no desejo do voto? Não sei, Barão, não sei, Carla. É pra dividir com o ouvinte e pra outras pessoas pra gente pensar junto. Pois é, eu tive até essa percepção de como a nossa bolha não representa a realidade, porque na minha bolha as pessoas estavam muito engajadas e tal, e aí a gente observa essa abstenção de 30%. Eu não conheço ninguém que não tenha ido votar nessa última eleição, pra você ver, né, como se não aconteceu comigo não existe, não tem nada disso, a realidade é muito diferente, né, Guto? Exato. A gente às vezes tem a tendência quase de viés confirmatório de crenças, quando a gente olha só a nossa bolha. A gente que por obrigação faz um extrato geral, Carla, chega e a gente traz o tipo de número, que não é preferência, não é gostar de A ou de B. Essa eleição tem vários eleitos e alguns vencedores. Negar que, por exemplo, o Guilherme Boulos foi um cara vitorioso nessa eleição, só a gente olhar o seguinte número, que a eleição dele foi uma eleição nacional, de 56 ou 57 cidades com segundo turno, e tirante os dois candidatos postulantes no processo, nas redes dessas cidades checadas, o Boulos era sempre uma terceira ou quarta personalidade política mais citada. Ou seja, 80% disso em 45, 46 cidades. É um volume absurdo, foi uma eleição que São Paulo nacionalizou, e é fato, ele sai com um patrimônio de volume de lembrança nacional para uma eleição municipal jamais vista. A gente checou se havia tido já eleições municipais tão nacionais quanto essa. Não. Essa eleição foi uma eleição que, de 17, de 18 a 17 capitais, parece que só uma você não tinha citação do Boulos com esse mesmo tipo de volume que a gente falou. Ou seja, foi uma eleição nacional a partir de São Paulo. E, repito, comparando com o tradicional que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, de muito ataque pessoal, São Paulo foi mais propositivo. É coisa para o cidadão paulistano hoje ficar orgulhoso da eleição dele, comparando com a eleição do Rio de Janeiro. Fato. É que também a eleição do Rio de Janeiro tinha um pouco de amor e ódio, né, Guto? Acho que era uma situação um pouco diferente de São Paulo. Mas, enfim, fala, Guto. Ela trouxe amor e ódio e duas gestões que eram de efeito comparativo direto, de você olhar e já comparar, já com testagem de modelo. Ou seja, ela trazia um pouco isso que talvez até aumente o enfado. Mas é que era só o enfado foi na abstenção. Mas ele não necessariamente existiu nas redes para o assunto do ataque, né? O Guto, e onde mais bombou a eleição no Brasil? Tem alguns locais específicos. Duas capitais que a gente não tem como deixar de citar, que foi Porto Alegre e Recife. Porto Alegre e Recife, Barão, foram cidades que se comportaram como eleição de governador, de presidente, deram um status aos postulantes muito forte nas redes dessas localidades, saindo até um pouco daquele universo da disputa em si e trazendo, às vezes, alguns pontos nacionalizando, saindo regional. Por exemplo, a eleição no Recife vazou em vários perfis do Nordeste, de cidades, às vezes, que não estavam tendo segundo turno. Era parecido como uma disputa de esquerda, dentro da esquerda, enfim. Mas era esse movimento dentro de bolha. Você via, assim, claramente. A eleição em Porto Alegre foi, novamente, uma eleição que também teve aspectos que, pela presença do segundo turno, de uma candidata mulher, de uma candidata que já vinha de uma vice-disposição, de uma vice-presidência, também teve caráter de sair do critério Porto Alegre e Porto Alegre foi discutido até na Bahia, até mesmo em cidade, como não estava com o segundo turno, como Belo Horizonte, você via o nome de Manuela e do opositor sendo citados em Belo Horizonte. Ou seja, teve um critério, foi uma rede que trouxe uma eleição municipal, mas com pequenos lampejos, barão, nacionais. Isso foi interessante a gente observar. Essa é a principal conclusão que a gente pode tirar dessa eleição, Guto? O que tem de caminho e tendência a partir dos números das redes? Porque, muitas vezes, a gente tende a fazer as análises de acordo com a nossa visão de mundo, com a nossa linha ideológica. E aí? Olha, Carla, agora, saindo um pouco do número, ia ser uma opinativa e pensar junto. Dois modelos foram apresentados quando a gente pega Rio e São Paulo. São Paulo de uma forma mais propositiva, Rio de Janeiro de uma forma mais de ataques pessoais. As duas engajaram e as duas chegaram no volume. Ou seja, tem caminho. A eleição de São Paulo, eu acho que, repito, ela foi um pouco civilizatória para a gente compreender ele tentar trazer este tipo de discussão para o debate. Repito, aí é uma opinião pessoal que não vem de esquerda ou de direita. Mas se a gente subir o nível do debate, será interessante. Aí é votos, é torcida, fica naquele clima de realmente torcer por dias melhores para a sociedade, para as redes e para a nossa política, Carla. Eu acho que essa eleição teve uma diferença muito grande com a última eleição presidencial. Na verdade, com as últimas eleições, né? A história da fake news, eu acho que pegou menos. Eu acho que dessa vez, eu acho que está todo mundo um pouco mais vacinado com isso. Posso me enganar. Mas, Barão, desculpa te cortar, até porque, novamente, ela pegou menos. Mas no Rio de Janeiro, você tinha gente que postava fake news, você falava, vai fake news, mas está valendo. Ela só reforçou. No Rio de Janeiro, foi uma profusão disso, e com orgulho, era quase que sim uma expressão de opinião. Você falava, olha, é impreciso. Ou seja, o debate aqui ficou mais acalorado e não se preocuparam com isso. Desculpa, Barão, vamos lá. Imagina, não, eu acho que fake news vai ter sempre, né? Para mim, é um negócio que veio para ficar. Você colocar uma pulga atrás da orelha do teu adversário, né? Do eleitor, do seu adversário, é algo que não vai mudar, não. Por mais criminoso que isso seja, e os partidos já sabem disso, né? Então, não tem mocinho e não tem bandido sozinho nessa história, não. Todos os partidos estão sabendo já. Agora, é fundamental que o eleitor esteja mais vacinado, já que é uma palavra da moda, né? No meio dessa pandemia, com relação a isso. E é fundamental porque vai continuar tendo fake news de tudo. Não é só na eleição, não. No dia a dia mesmo. Então, é fundamental que o eleitor se informe bem e não caia numa cascata e mude seu voto, sua decisão, seu pensamento, por causa de algo que ele leu, que ele viu, sem checar ela na frente. Mentira da natureza humana, infelizmente. É, mas aí a gente tem que falar, só para concluir, Barão, mas tem um tipo de mentira que é a meia-verdade. Isso que a gente tem que tomar, e ela é um dos maiores combustíveis para fake news. Derivar mais pesada é a meia-verdade. Que essa, sim, ela é a verdadeira pulga atrás da orelha, não só do eleitor, mas de criatividade, de sociedade. Isso que a gente tem que tomar cuidado, sempre, Barão, meia-verdade, ela é mais danosa até do que é fake news. A gente tem que tomar cuidado absurdo com isso. E número, sofismo, estatística, a gente que vê muito isso, a gente vê como às vezes tentam dar uma espancada com interesse, e realmente você fala, cara, isso é meia-verdade. Enfim, é um novo detector que a gente tem que começar a atrapalhar. É o pós-fake news. É o pós-fake news. Um abraço, Guto, até semana que vem. Valeu. Abraço, obrigado. Até semana.